Eu diria, nesse contexto que você tá descrevendo, não se apegar a essa ideia de número e viralizar, principalmente. Porque tá todo mundo desesperado por viralizar com alguma coisa, né? Uma coisa que eu gosto que na área afetiva, que eu converso muito com as meninas hoje, é que eu percebo que as pessoas, elas, até os próprios relacionamentos delas, não tem problema se não durar. A gente faz alguns vídeos, faz umas dancinhas e gera um burburinho na internet, mas tudo bem se passar. Sem considerar feridas emocionais, sem considerar apego, sem considerar coisas que você tá construindo ali. Mas tá tudo bem se a gente namorar por namorar, entende? Se a gente ficar por ficar, vamos gerar conteúdo em relação a isso. Meu Deus! É, isso é muito perigoso, né? Justamente por isso, pô, do ponto de vista de mercado, que você não vai criar um vínculo exclusivamente com a audiência, e do ponto de vista emocional mesmo. A gente é ser humano, tem demandas reais e acaba se magoando. Mas eu acho que a gente ter uma inteligência de se tornar autoridade em um determinado assunto, falar sobre ele e criar um vínculo real com a audiência, faz muito mais sentido do que viralizar números, crescer e etc, etc. De ficar com esse objetivo em mente. É um caminho também, né? A gente não pode desconsiderar. Não é um caminho que a gente recomenda, mas é um caminho que existe. É porque se você quiser ter realmente uma carreira longa na internet, você tem que usar as estratégias certas e usar uma estratégia descartável como essa que você acabou de descrever, simplesmente funciona pra você ganhar um dinheiro hoje, daqui a um mês, daqui a dois meses, mas daqui a dez anos... Uhum.